Tô no atrapalhador Caraca, olha isso, Elisio Zanio Tá uma ventaninha danada que eu acho que vai cair um tororó, gente, não é possível Tô esperando a menina que vai fazer minhas unhas chegar, né, Raíssa? A gente tá na hora de fazer, inclusive, uma unha Aqui, ó, você que acabou de quebrar, ó Vocês conseguem ver? Acabou de quebrar Aí eu vou esperar ela chegar pra fazer minha unha Vamos pra onde? Fala oi pro pessoal Oi, pessoal Eu vou levar na rua com a gente Você vai na rua com a gente? Vai levar eles com a gente? Eu vou levar a minha vida Ah, você vai na rua gravar vídeo? O vídeo vai gravar vídeo Qual o vídeo que você vai gravar na rua? O vídeo azul Ah, ele vai gravar um vídeo azul, gente Vocês entenderam? Vocês vão assistir o vídeo azul do Zai? Ó o barulho da ventania Caraca, as portas tão tudo maluca E eu tô com uma preguiça de ir lá em cima fechar Ó, tô escutando, gente É um bateção de porta Dei de fazer as unhas Ó, eu fiz tudo colorido E agora eu vou escolher um lookinho Nossa, que zona que tá aqui, né? Vou escolher um lookinho Porque eu vou pra academia Acabamos o treino Né, Caioquito? Nossa, minha perna tá bamba E hoje, porque a gente malhou bunda E posterior? Ah, mas posterior é sem graça É sem graça Tem que ter ou posterior? Sim, mas eu tô querendo dizer que o treino é sem graça Entendeu? Mas eu tô... Eu quero ver pra descer as escadas Vou descer igual Cara, acabei de lavar meu cabelo E acredita que ele tá com aquela sensação de que tá sujo ainda? Cara, que raiva que deu Porque eu acho que foi porque ontem eu fiz uma equitação É, tipo assim Pra quem não sabe o que é uma equitação É pegar o cabelo, entupir ele de óleo Tipo assim, muito óleo ontem à noite E hoje, pra hoje lavar, né? Aí lavei o cabelo, tava tudo ok Só que agora que eu sei que ele ficou pesado Ficou... Ah, odiei Eu vou ter que, tipo, lavar o cabelo amanhã, sabe? Mas ok, mas ok Mas ok Pelo menos ele tá melhor do que ele tava E let's go Let's go se arrumar Pra quem queria saber se a parede foi pintada? Não Ezequiel não pintou Ele simplesmente tá dando uma de João sem braço Dizendo que vai pintar amanhã, amanhã Mas esse amanhã nunca que chega, gente E eu também fui mentirosa Porque que eu falei pra vocês Falei pra vocês que eu ia me arrumar E não me arrumei Tô aqui Sentada Fazendo o quê? Cronograma do canal Já vi aí uma criança O que que foi, criança? Por que que você tá triste? Foi isso O que que a Elisa fez com o nenenzinho, gente? Ó Você não fez nada? Ele falou que você fez alguma coisa com ele Então quem tá mentindo? É o Zion? É o Zion Vocês entenderam alguma coisa, gente? Nem eu O que, filho? Não Não entendi nada, não, Zara Mas ok, gente Pra ver que nem mãe tem de tudo Não quer mais, gente Eu adoro esse biscoitinho aqui Olha só É uma delícia E ele é mais saudável, sabe? Não é aquelas coisas tão ruins Cheio de terapeco É biscoito de arroz Esse aqui é de cebola e salsa Que é o meu preferido Eu que tava comendo E ele já veio aqui tomar Porque você virou mãe, minha filha Esquece que você vai comer as coisas sozinha Vai comer tudinho? Vai comer tudinho? Sim Sim Ah, então tá Faz o quê? Faz O que que eu vou fazer, gente? Ele falou que vai comer tudinho Mandou eu fazer? Fazer o quê? Ô, menino, tá doido? Tá suja a boca? Mamãe limpa É, tio H, moleque Coisa linda É muito linda, gente É linda, tio Bá, né? Comenta aí Comenta aí Que eu sei Jóio fofinho Que eu vou dar coraçãozinho Minha perna Tá doendo desse treino, tá? Esse treino que eu treinei Agora com a Luana Me escafedeu, tio Que eu segui a série dela Aí agora eu tô lascada Porque minha perna tá doendo Mas ok, né? E o tempo Hoje fechou cedo Acho que vai chover E eu não fui me arrumar ainda Porque o Ezequiel Foi lá na rua Comprar um remédio Porque o Puff tá dodói, né? O meu cachorrinho E aí ele foi comprar um remédio Toma, velho Foi comprar um remédio pro Puff E aí enquanto ele não vem Eu aproveito pra fazer o cronograma, entendeu? Aí na hora que ele chegar Eu vou Me arrumar pra gente poder sair Que hoje a gente vai comemorar A aniversário da minha sogra Antes do tempo Não sei se eu gosto De comemorar as coisas Antes do tempo, não Não sei porquê Uma vez uma pessoa falou pra mim Que não se pode comemorar Aniversário antes do dia Alguém mais é assim? Que dá vazar, sei lá E eu fiquei com isso na cabeça, gente Agora só de pensar Que a gente vai comemorar A aniversário da minha sogra No dia 16 Não no dia 18 Eu já fico agoniada, sabe? Não sei porquê Ai, não gosto de comemorar Antes do tempo, não Oxi Troquei de roupa Coloquei esse conjuntinho rosa aqui Que nem dá pra vocês perceberem A diferença, né, gente? Do tanto que eu uso short Essa blusa quase nunca Eu não sei se tá dando pra ver Eu acho que no vídeo Não tá dando pra ver Mas pessoalmente Você consegue ver Que aqui tá mais claro Sim, pera o meu cantinho Da beleza Porque eu vou fazer uma maquiagem, né? Não vou com essa cara De tá com a arraxada Pra rua Gente, a minha coxa Tá doendo muito, véi Nossa, tá brabo Vou fazer uma maquiagenzinha aqui Uma coisa basic Bem basic, girl Pra gente poder ir bem gatinha Lá pra do que descarci Cara, que raiva Não dá tempo de eu arrumar E eu fiz o delineado aqui Esse de glitter Muito baixo Porque meu olho tem uma pálpebra Gordinha E tem uma dobradura Se eu fizer assim Cadê o glitter? Sumiu Só se eu tiver assim Que a pessoa consegue enxergar Então Eu meio que fiz escondido Que raiva Mas ok Vai ficar assim Porque eu não tenho tempo Eu tenho que colar cílios postiço Porque meu olho É uma benção, gente Ele não fica bom Só com meus cílios natural Meu cílios natural É muito murchinho Então eu gosto De tá aplicando Sempre cílios Toda vez que eu faço maquiagem Eu aplico cílios postiço Sempre, sempre Já estamos a caminho Do restaurante Pra comemorar O aniversário da minha sogra Antecipado Aí tá o Zainho Olha ele ali Mozão Caiquinho não veio Porque ele não quis vir Falou que ele não tava afim De comer japonês Que ele tinha já jantado E tal E resolveu ficar em casa Gente, quando a criança tá mais velho A gente tipo assim Chama Quer ir? Não quer? Tá, então fica em casa Que é o melhor que tu faz Não, não Eu vou ficar obrigando Pra ele vir com a cara de bunda Do meu lado O tempo todo Com a cara de bunda Não, gente Quando tá adolescente A gente deixa Você quer ficar em casa? Fica Tudo bem Tchau Não, não Menos um dinheiro Que a gente vai gastar O aniversariante aqui Olha o Zainho Já veio parar Traz sua vovó pra cá Gente, olha o brinquedão Que tem aqui Bom, bom Vamos lá Vamos lá Ó Levanta a saudade Já comeu? É Pode ir, pode ir Cadê a Elisa, filho? A Elisa tá lá em cima Caraca, ela é muito rápida Olha, ela já tá aqui Caraca Vou botar até a gente Que eu vou botar Eu vou botar até a chegada Tá boa, tá boa, tá boa Vai Eita Seis Sete Oito Nós 13, 14, 15 Caraca, com 15 Caraca, com 15 Caraca, olha aí, Celis, o Zainho Meu Deus Caraca, ele foi parar lá com o Mi agora Como é que vai pegar ele lá Elisa, ele tá te procurando Caraca, eu nem vi Caraca, eu nem vi Vai, Zainho, Elisa Vai, Zainho, escorrega Escorrega, filho Senta, senta Isso, senta Isso, já É isso, é isso Ih, a irmã abandonou Abandonou Eeeh, garoto Nossa, o peixe tá vivo aqui Vai sair, deixa eu sair daqui Eu tenho medo Vem, vem, vem Bполha, vamos Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai Vem 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 Tá bom O som T worship Passo Before Back Okay Muito Var Pronto, vim comer. Caraca, eu acho que o modívio valeu mais a pena por causa deles. Ela vale a pena pagar, hein? O chapa já foi, né? Já, a gente já comeu e agora já contou pra dentro e agora tá cortando o bolo. Que isso? É porque é coletivo. Ah, tá. Entendi, meu Deus. É coletivo, é pra família inteira. A cereja do bolo é minha, né? É, claro. Chegamos em casa, o Jair chegou dormindo, a Lili tá quase junto. Agora ela tá tomando um banzinho pra poder dormir. Eu também vou tomar um banzinho, tirar a maquiagem e tudo mais, pra poder dormir também. Já arranquei até minha roupa. Já tô só de sutiã, fiquei de sutiã. O barco de shorts ainda, esperando a Lili tá uma banha. Quem disse que eu dei tchau pra vocês, gente? Fiquei com medo de acordar as crianças e dormir. Ai, eu tô dando tchau agora. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Beijo. Ah, palavrinha mágica, Zé. Que? Vai ser o quê? Que? Traduz aí, Zé, que coloca aí. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma